Olá meus amigos e minhas amigas visitantes turistas e você curioso que gosta de conhecer a cidade do Rio de Janeiro. Hoje estamos aqui dentro da floresta da Tijuca saindo da mesa do imperador e seguindo em direção a trilha do Pico do Papagaio. Um terreno lindo, que coisa fenomenal, onde nós temos só florestas, montanhas realmente esplêndidas, algo que vale muito a pena, é um passeio fantástico. Hoje nós vamos seguir o trecho que é possível fazer de carro e num próximo momento nós faremos a trilha até o alto do Pico da Tijuca. Meu Deus do céu, será que eu vou aguentar? Não vou ficar pelo meio do caminho? Ai meu Deus, eis a questão. Então você que gosta de conhecer o Rio, você que está vindo viajar para o Rio e quer conhecer um pouco mais, quer já ter um roteiro turístico, gastando pouco dinheiro, olha que maravilha. Esse é o canal certo, o canal dirigindo pelo Rio, então já aproveita e se inscreva agora mesmo, ativando o sininho, para não perder nenhum dos próximos vídeos. Aproveita também e já deixa o seu like e compartilha o nosso canal com o seu amigo que já veio para o Rio, ou que está vindo para o Rio, para recordar, para conhecer. Porque essa cidade é um espetáculo. Seguimos aqui em meio a essa floresta espetacular. Vejam inclusive que temos aqui curvas bem fechadas que precisam ser feitas com muita calma. Não adianta pressa aqui, não adianta pressa, tá? Se você vier com pressa aqui vai dar ruim. Primeiro porque tem muita curva, não tem acostamento, é estreito. E detalhe, aqui também ainda passa muita gente de bicicleta. Além disso, temos também muita gente caminhando. E animais silvestres, olha que loucura, hein? Então não adianta ter pressa, pois esse é um passeio turístico. Então quanto mais tranquilo você vem para respirar esse ar puro, para aproveitar dessa floresta maravilhosa. Uma floresta realmente, pode-se falar que é uma floresta virgem. Porque aqui nós temos vários pontos onde não tem passagem de pedestre, não tem nada, não tem uma trilha. E olha que aqui tem muita trilha, tá? Mas tem pontos aqui que são completamente isolados. Então venha aproveitar esse espetáculo de cidade, venha aproveitar essas cachoeiras, esse visual. E agora estamos indo para um trecho que realmente é super fantástico. Eu gosto muito dessa área do Pico da Tijuca, porque de lá nós temos uma vista, inclusive, mais alta do que o Cristo Redentor. Olha que loucura, você que achava que o Cristo seria o maior ponto ou ponto mais alto do Rio, você está enganado. Não é não, hein? Olha que loucura, tenho certeza que você não sabia disso. O Pico da Tijuca é o mais alto da capital, tá? Na capital ele é o ponto mais alto do Rio. Mas, claro, do estado não, temos outras áreas, até porque nós temos a Serra do Mar aí com montanhas muito maiores. Na verdade, o pico mais alto do Rio é o Pico das Agulhas Negras, tá? Ah, moleque, é história demais. É história, é ciência astronômica. Aqui você sabe de tudo um pouco. Ah, que maravilha! Mas, estamos seguindo aqui nesse nosso belo passeio. Esse caminho aqui nós iremos na direção do Alto da Boa Vista. Então, você pode fazer o caminho que eu fiz primeiro lá no primeiro vídeo. Se você não assistiu, fica o card aí. O passeio onde nós subimos para a Vista Chinesa e para a Mesa do Imperador. Se você não viu, dá uma olhada no card. Ou você também pode fazer esse caminho para outros acessos. Você tem o acesso do Alto da Boa Vista, você consegue vir pela Barra. Então, tem várias outras possibilidades. Beleza? Valeu! Aqui nós estamos saindo desse trecho do Parque da Tijuca, né? E aí a gente já começa até a encontrar algumas casas por aqui. E aqui já está chegando a parte do Alto da Boa Vista. Inclusive, essa área aqui, se eu não me engano, é chamada de Gávea Pequena. E também é onde fica a Casa do Prefeito. É isso mesmo. Eu já andava muito por aqui há muitos e muitos anos, fazendo trilha e andando de bicicleta, hein? Cara, andar de bicicleta aqui é fenomenal. Você que gosta de bicicleta aí na tua cidade e está vindo para o Rio de Carro, tendo possibilidade de trazer a bicicleta, cara, traz. Traz, porque é muito bom. Aqui tem muito ponto legal que você pode andar de bicicleta, cara. É realmente fantástico. Eu estava vendo os cachorros ali. Teve uma vez que eu passei aqui de bicicleta, eu tomei uma corrida dos cachorros aqui. Jesus! Ainda bem que eu estava na descida, facilitou minha fuga. Se não... Ai, meu Deus do céu, ia ser a tristeza. Mas é, de tudo pouco, né? A aventura a pouco é besteira. Aqui, ó, a gente cai aqui à esquerda, aí você desce e dá para sair lá em São Conrado. E ali você pega um acesso da Barra Pequena. Mas aí, da Barra Pequena não, da Gávea Pequena. Mas dá para você seguir em frente também, que é o caminho que nós vamos fazer, saindo na direção do Alto da Boa Vista. E lá já pega uma área mais principal e tal. Então aí já tem mais... Mas já é bem mais conhecido até. Aqui, como vocês podem ver, essa tranquilidade, ó. Só é estreito. Então é preciso ter atenção. Temos alguns ciclistas, como vocês também já viram, e como a gente tem indicado, até aqui no chão aqui. Já está indicado aí que essa é uma pista onde tem muitos ciclistas. Então tenham muita atenção para não derrubar o pessoal das bicicletas. Um detalhe que eu chamo a atenção para vocês aqui, eu já vi muito isso. Já passei muito por essa questão. Quando você está chegando, quando você vem aqui em cima, na verdade não é chegando. Mas quando você está nesse trecho aqui em cima, e você pega... Porque essa é uma área onde em determinados momentos fica muito escuro. Hoje o tempo está nublado. Mas ainda assim, fica muito escuro aqui, mesmo nos dias de sol. E aí, eu já percebi isso em diversas situações. Quando você está nessa área onde está escuro, e bate os raios de sol que cruzam pelas frestas das árvores, Mas, cara, elas praticamente te cegam, tá? Você fica sem visão nenhuma. Então, é para você ter mais atenção ainda nesses momentos. Hoje, por estar um dia nublado, a gente não tem esse fenômeno acontecendo, né? Mas, quando você está num dia de sol, é absurdo, tá? A pessoa está na tua frente e você não consegue ver. Então, vamos ter atenção. Você que vai vir aqui, ainda mais vindo em um dia de sol, né? Que é o melhor do melhor. A gente, hoje, está chegando uma frente fria no rio. E como essa área da floresta, ela já é uma área que está voltada para o oceano, Então, aqui, a incidência de nuvens é ainda maior. Vejam que casa bonita. Você tem uma casa assim, no meio da floresta? Cara, fantástico, né? Casas realmente fantásticas aqui. Casas lindas pra caramba. Aqui, antigamente, morava muito ator também, né? Hoje, eu não sei como é que está. O pessoal vai se mudando. A barra passa a ser um local mais procurado. Vejam só, aqui nós já temos a nossa esquerda. É o acesso do pessoal que vem da Barra da Tijuca. Lá pelo Itaiangá. Seguindo em frente, nós vamos descer pra Tijuca. Na verdade, descemos na usina. Seguindo em frente, Tijuca. Aqui, nós vamos pegar um acesso ali na frente. Pra fazer a entrada, continuando, do outro parque da floresta da Tijuca. Onde nós vamos seguir na direção do Pico da Tijuca. Lá nós temos Pico da Tijuca e Pico do Papagaio. O Pico da Tijuca é o mais alto. O Pico do Papagaio é um pouco menor. Está próximo um do outro. Mas nós temos muita trilha aqui em cima. Outro caminho também que você podia passar de carro e até mesmo ir pro Cristo. Está aqui, ó. A nossa direita aqui, ó. Estrada das Paineiras. Mas ela está permanentemente fechada. Não sei porquê. Uma pena. Gostava muito de fazer esse caminho. Mas ela está fechada já há muito tempo. Ó. Vamos entrar aqui à esquerda. Viram só? Antes de começar a descida, nós entramos à esquerda. E aí, vamos fazer o acesso aqui. Nós estamos até uma cachoeira aqui na entrada do parque. Que pelo tempo que está sem chuva. Pelo tempo que está sem chuva. Eu acredito que a gente não vá ver ela molhadinha não. Não tem água, né? Deve estar tudo seco. Mas é isso. Vamos lá. Vamos acessar mais esse parque. Aqui se entra de carro qualquer dia. É só fazer cadastro. Beleza, beleza, meus amigos. Falou. Obrigado. É isso aí, galera. Como vocês viram. A gente pega aqui o acesso. Olha que beleza. Isso é muito legal. Porque você sabe que tem qualidade. Quando você entra num ponto onde você tem uma fiscalização. Você tem uma enumeração. Você sabe que existe uma qualidade. Existe uma preservação. O que é realmente fantástico. Aconselho a todos vocês que vêm ao Rio. Turistas, visitantes. Você que é do Rio. Esse lugar é esplêndido, gente. Final de semana aqui nessa floresta. É realmente um local onde você consegue tirar todo o estresse. É algo realmente fantástico. Vale muito a pena. E você que é do Rio ou vem pro Rio. Não pode perder essa oportunidade. É algo que vale cada real que você não gastou. Só de combustível, né? A gente só gasta combustível, gente. E olha aqui, eu tô vindo de carro. Você tá vindo aqui de a pé? A bicicleta? Tá tranquilo. Olha que maravilha. Passamos aqui na cachoeira. Olha a cachoeira. Nossa, vou ter que parar aqui e mostrar pra vocês essa cachoeira. Cara, que espetáculo. Eu achei que não tivesse água. Mas ela tá fantástica. Tá linda pra caramba. Para depois. Na volta a gente dá uma parada aqui. Vamos seguindo em frente. E aqui assim, ó. Vários pontos. A gente, além de encontrar pontos pra você beber água, uma água super pura. Você ainda tem banheiro, gente. É realmente fantástico. É fora do comum. Esse parque aqui, eu digo pra vocês, é algo que merece todo respeito. É algo que você precisa conhecer. Realmente é lindo demais. E vejam a floresta, né? Uma floresta sensacional. Beleza? A criançada aí. A criançada aí se divertindo. Criançada da escola. As escolas aqui em cima aproveitam muito essa região. E não é pra menos. Eu também farei a mesma coisa. Esse lugar é demais. Cara, que fantástico. Tem muito tempo que eu não venho aqui, tá pessoal? Tem bastante tempo mesmo. Eu vinha muito aqui fazer trilha. Mas tem bastante tempo que eu não venho. E eu tô ficando aqui até emocionado. Porque realmente, esse aqui é algo totalmente relaxante. É totalmente diferente. Você que vem pro Rio pensando num turismo pra conhecer a cidade. Legal. É fantástico. Mas a cidade também tem esse tipo de lugar. Tem esses pontos lindos assim. Olha. Olha que maravilha. Eu tô até falando demais, né? Vamos aproveitar aí. Vamos curtir essa paisagem, gente. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha. Olha que lindo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olha esse corredor, gente Ainda são 4 horas da tarde E olha esse corredor de árvores Olha a escuridão que a gente tem aqui embaixo Fantástico E olha esse corredor de árvores Vou, vou, vou subir Conheço, conheço Valeu, meu amigo, obrigado E vamos indo, hein Olha que espetáculo Em alguns momentos a gente tem um pouco De uma incidência maior Da luminosidade, né Então a gente passa a ter um Um espaço mais claro Mas vejam que ainda assim Sendo hoje Sendo agora 4 horas da tarde E ainda mais A gente está próximo ao verão Ou seja, o sol deveria estar ainda Bem alto no céu Ainda tem bastante luminosidade E a gente está aqui num trecho Que parece que já é 7 horas da noite Ai, que maravilha, gente Nossa, que saudade que bateu Desses pontos aqui Desses passeios Nossa, vou voltar Vou voltar com força total Para fazer trilha E vou levar vocês em todas elas Que o Rio tem as trilhas Fantásticas Tem muita trilha Que a gente não consegue mais ir, né Infelizmente a violência Olha, olha os bichinhos aqui, gente Eu não sei que bicho é esse Deixa eu ver Vou chegar mais próximo aqui Para vocês verem Olha só Sai daí, bichinho Olha só Ele não sai, não Que tem um monte Ah, família Sai daí, bichinho Ah, meu Deus Como é que eu vou passar aqui Sai daí, menino do céu Sai Saiu O outro estava ali Olha só Uma família Tem muito bichinho Então é como eu falei Para vocês Tem que ter cuidado Porque a gente nunca sabe Tem os bichinhos aí Da floresta Então temos que passar Sempre devagarinho Respeitando Porque isso aqui É o espaço deles Esse é o espaço deles Não é o nosso espaço Sabe Então Aqui Aqui nós somos apenas Os intrusos Somos os intrusos Mas vejam só E aqui a gente já está bem alto Hein, galera Já está dando para ver aí Pelas árvores Vocês já estão conseguindo ver A luminosidade já é outra Ou seja Nós já estamos muito alto E é como eu falei para vocês O pico da Tijuca Ele está mais alto Do que o Cristo Vocês imaginem só Que vista Que você tem De cima do pico da Tijuca É realmente Deslumbrante Sensacional A gente está indo Aí Vai Tome caminho Tome caminho Tem uma trilha lá de baixo Que você consegue fazer também Essa trilha Ela entra lá na parte de baixo E você vem Subindo aí Até essa parte do alto Aqui Tá Ah, deve ser uma caminhada Gostosinha Porque O que tem de subir daqui Não está no gibi É brincadeira Não Meu filho Ó Jesus E se você não for um bom motorista Vai ficar aqui Agarrado Motorista principiante Não sobe aqui não Hein Tu vai ficar agarrado Aí nessas curvas Cara Que legal Quanto tempo Que eu não venho aqui Olha só Eu não reconhecia Mais nada Eu já estava quase perdido Para você Que também Ou vem a primeira vez Aqui Você faz o seguinte Coloca no Waze Tá Coloca aí no Waze Você pode colocar Pico da Tijuca Coloca Pico da Tijuca Mesmo Você não vai chegar Até lá de carro Claro que não Mas Ele vai te levar O Waze Vai te levar Para o acesso Até a entrada da trilha Que é esse caminho Que nós estamos fazendo E claro Graças ao Waze Se não fosse o Waze Filho Eu não ia chegar mesmo Eu não lembrava mais de nada Olha só Cara Que doideira Mas tem as placas Tem placa aí Pico da Tijuca Largo do Bom Retira Isso aí Grutas Ainda tem grutas Também Tem que vir com lanterna Tem que vir Todo paralho Aferrado aqui Para tu vir para cá Com todo equipamento Possível Teve uma vez Não foi aqui não A gente estava fazendo Uma trilha Foi lá no Parque Laje Aí lá no Parque Laje Tem umas grutas também E aí nós fomos entrar Lá na gruta Só que tem muito morcego Lá embaixo Aqui deve ter também Tinha muito morcego E aí nós não tínhamos nada Não tinha lanterna Não tinha nada Aí eu fui na frente Com o isqueiro E aí eu ia piscando O isqueiro Cara Naquele meio termo ali Um morcego veio voando Bateu nos meus peitos E eu saí correndo Desesperado E o morcego agarrado Na minha camisa Que loucura E estava a galera Atrás de mim Empurrando todo mundo Para sair de dentro Da caverna Ai meu Deus do céu Cara Era uma aventura Se eu filmo aquilo Ali para vocês Vocês não acreditariam Quantas aventuras loucas Nós fazíamos Ai ai Agora ninguém O povo agora está tudo Casado Todo mundo agora Está devagar quase parando Então não dá mais Para a gente fazer Essas coisas não Eu vou até convidar Para ver se Se a galera Quer vir fazer uma trilha Eu vou filmar Essa trilha Para vocês Ai ia ser Muito legal Muito legal mesmo Então você não perca tempo Aproveita Já se inscreve No canal Ativa o sininho Para não perder Nenhum dos próximos vídeos E deixa o seu like Você ajuda muito a gente Você vê Não tem custo Para entrar no parque Mas tem o custo Do combustível Então eu estou Trazendo vocês aqui Para dar esse passeio Comigo E ai O mínimo Que você pode fazer Para me ajudar É deixar esse like Beleza? Então aproveita ainda E compartilha Esse vídeo Com seus amigos Que não conhecem o Rio Se eu botar esse vídeo Daqui E não falar Para vocês Que eu estou No centro No centro não Mas eu estou Na capital Do Rio de Janeiro Você não acredita Você não acredita Porque isso aqui É outro mundo É um outro ambiente Olha que loucura Olha que fantástico Nossa mãe Olha Olha que legal Viram que legal E aqui a gente Tem o acesso Eu vim aqui Para mostrar Para vocês Nós temos aqui Algumas informações Obelisque E tal E aqui também Nós temos o acesso Ali na frente O acesso Para a trilha Do Pico da Tijuca E do Pico do Papagaio Olha que maravilha Demais Galera Temos banheiro Ali Acho que o banheiro Está até fechado Mas tem banheiro Não Tem mato Para caramba Se esconde no mato Que belo ambiente Galera E é com esse Belo cenário Que eu me despeço De vocês Mas pedindo Para que vocês Deixem O seu like Se inscrevam No canal E ative o sininho Para a gente Continuar Trazendo Ótimos vídeos E mostrando Para vocês Passeios Diferentes Que a maior parte Dos turistas Não conhecem No Rio Essas áreas Realmente São fantásticas Mais uma vez Eu agradeço A todos vocês Que Deus abençoe Um abraço A todos Até a próxima Fiquem com Deus E fui Tchau 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 Tchau